Falta aí pra gente ver, essa foi aí a maior onda surfada por uma mulher que acabou colocando aí a brasileira Maia Gabeira no livro dos recordes, o Guinness Book, a Maia surfou uma onda de 20 metros de altura, impressionante né? No Instagram ela escreveu, Dreams Come True, sonho realizado. Obrigada a vocês que me apoiaram, assinaram, compartilharam juntos, somos fortes. Ai que maravilha, é impressionante essa imagem. E lembrando que você aí pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp.